Bom dia amigos, então hoje temos aqui um Suzuki Swift, em que vamos trocar aqui o nosso rádio de origem, por um Android. Então vamos começar a trabalhar, já temos o nosso rádio destravado, isto tem que se desmontar aqui um bocadinho do carro, para se ter acesso às fixações do rádio, agora vamos tirar e começar a instalação do próximo. Para agora, cá temos o nosso rádio instalado. Agora, com o ecrã Touch, é com muito mais funções. Assim finalizamos mais um trabalho, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir para este e mais projetos e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho